Tá batendo na sua mãe, ela vai bater na sua mãe, você vai deixar? Vai aí Olha ela defendendo a mãe dela Ela já sabe que eu sou a mãe dela Defenda a sua mãe, defenda Defenda agora Sabrinoca Sabrinoca, porra Travesti Sabia que tu é um travestizinho, que tu ia dar conta Sabrinoca Foi tudo Prepar atenção Tudo, né? Imagina, chega nessa casa da Demi, da Rebeca Ah, eu já quero A batalha